A cantata de Natal de 2016 foi linda. Depois de quatro meses ensaiando, pudemos ouvir músicas maravilhosas contando a história do Natal. Tivemos cerca de 50 coristas desde crianças até os mais experientes. Foi difícil não se emocionar. Confira um pouco de como foi. A cantata de Natal de 2016 foi linda. Oi Rita, como você tá? Eu tô bem, e você? Ai menina, tô super preocupada. Mas por que que aconteceu? Ai, porque é férias, né? E o Ministério Infantil também tá de férias. Eu quero ir pra borda, participar do culto, tranquila, e não consigo porque o Juninho não para. E o pior, todo mundo fica me olhando com aquela cara de cadê a mãe dessa criança? Ou se não, o pregador solta lá de cima. Cadê a mordacinha do Mickey? Ai menina, não sei o que fazer. Papais e mamães, não se preocupem, pois em janeiro o Ministério Infantil realizará a EBF, Escola Bíblica de Férias. A programação será para crianças de 4 a 11 anos, nos cultos da manhã e da noite. O tema será as bem-aventuranças. Você não vai ficar em casa em vez de vir pra borda, né? Fala aventureiros e aventureiras! Em 2017, o Adrenalina na Alma já quer te ajudar a sair da sua zona de conforto. E pensando nisso, preparou uma aventura onde você vai se sentir um verdadeiro super-herói. Será na tirolesa do Superman em Brotas. Você irá voar a 150 metros de altura por uma extensão de quase 2 quilômetros. Além disso, também está incluso 2,5 quilômetros de trekking e um banho na linda Cachoeira Cristal. Será no dia 28 de janeiro e você não pode ficar de fora. Procure hoje mesmo o Márcio Bertolini ou o Renato Lozes. 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 O Leandro Rezende está na segunda fase do Projeto Hungria, que é o preparo linguístico. Se você deseja saber mais de como contribuir, procure o Leandro e adquira o folder do projeto.